Olá, eu sou a Heloísa e hoje vamos falar de gêneros textuais. Os gêneros textuais são formas mais ou menos estáveis pelas quais nós, seres humanos, nos comunicamos, seja oral ou através da escrita. Esses gêneros vão sendo formados ao longo da nossa história e através das necessidades comunicativas nas quais nós nos envolvemos. Uma questão dos gêneros você pode observar através do desenvolvimento do e-mail, que veio a partir da carta, que se tornou algo um tanto quanto fora da nossa atualidade. Então, os gêneros eles são estáveis, mas eles podem mudar de acordo com as necessidades. Dentro dos gêneros, existem muitas subdivisões e nós hoje iremos falar dos gêneros jornalísticos. Os gêneros jornalísticos são subdivididos entre os informativos e os opinativos. Os opinativos são aqueles no qual o foco é a opinião do autor ou da instituição representada por aquele texto. E o informativo é aquele tipo de texto no qual o foco é a notícia, é a informação, é o fato que está sendo passado ali. Hoje iremos falar de um gênero informativo, que é a nota. A nota é um gênero muito breve, muito curto e que aparece não só nos jornais impressos, mas principalmente na mídia televisiva e no rádio. A nota é um gênero informativo e que tem na sua base os tipos descritivo e narrativo. Então, há uma narração de fatos já ocorridos ou em ocorrência. Isso é uma das grandes distinções da nota. Como o fato ainda está em ocorrência, não há informações suficientes para que se desenvolva uma notícia ou até uma reportagem. Então, pela brevidade do gênero nota, é aí que se encaixam esses fatos que ainda estão sendo processados. Por isso, nós temos a diferença entre a nota e a notícia. Não é somente no tamanho do texto. Muitas vezes, uma notícia e uma nota podem ter o mesmo número de linhas. A diferença está na maneira como os dados são tratados, no nível de profundidade pelo qual eles são colocados e também nesse relato do processo e não de algo que já se finalizou. Isso vai se refletir também no uso dos verbos naquele texto. Num texto da notícia, eu tenho verbos principalmente no passado e no presente do indicativo. Na nota, como nós estamos relatando um acontecimento em processo, você também terá o uso de futuro do subjuntivo, para colocar algo que pode ser que vem acontecer, não está nada certo. Nós também temos o uso do futuro, que é algo que, às vezes, já está determinado, mas ainda não ocorreu. Então, tudo isso vai fechando os moldes do que é um gênero nota. O gênero nota vai ter a mesma função e a mesma estrutura do gênero notícia. A única diferença é que no corpo da notícia, que seria, no caso, o corpo da nota, eu vou diminuir o número de informações. Então, nós temos, primeiramente, a manchete, que é o anúncio do que vai ser falado ali, visando sempre captar o leitor para aquela nota. Depois, nós temos o título auxiliar, que vai explicar um pouco melhor a manchete. Temos o lead, que é o primeiro parágrafo, e no caso da nota, em geral, vai ser o parágrafo todo, que é o parágrafo no qual se concentram as principais informações, e o corpo da nota. Em geral, no corpo da nota, nós temos as projeções e aquelas previsões que ainda não são certezas e, portanto, são sempre colocadas no subjuntivo. Bom, por hoje é só. Muito obrigada e até mais!